No Massacre de Inocentes do Rei Herodes, o que você acha que Deus pensa sobre o aborto? Uma pergunta no Quora. Esta é uma questão muito controversa. Eu apenas compartilho meus pensamentos. O Massacre de Inocentes do Rei Herodes pode não ter sido um evento histórico. Provavelmente, o evangelista usou a citação de Jeremias fora do contexto, mas para provar que isso aconteceu como o cumprimento de uma profecia no Antigo Testamento. Mas me parece que revela uma verdade eterna. A história apresenta dois arquétipos, o Rei Herodes e a Virgem Maria. O Rei Herodes representa o assassino de crianças inocentes. A Virgem Maria é uma doadora de vida. Ela dá vida a uma criança. A vocação do tempo é crescer e se abrir para a eternidade. É dar à luz a eternidade. O tempo é como um útero que prepara a vida para a eternidade. O Rei Herodes representa o tempo em todos os seus aspectos, que busca a sua continuidade. A Virgem Maria representa o tempo em todos os aspectos, que se abre para a eternidade. Isso dá origem à eternidade. São Paulo disse Toda a criação geme ansiosamente para dar à luz os filhos e filhas de Deus. Os filhos e filhas de Deus são aqueles que descobrem sua identidade eterna e vivem para a eternidade. Eles manifestam a eternidade no tempo. Eles vivem na consciência universal, unidos com toda a humanidade e criação, e vivem para o bem-estar de toda a criação. É como uma árvore que percebe a sua unidade com a árvore inteira e vive a sua vida para o bem-estar de toda a árvore. Se o tempo busca a sua continuidade é como o Rei Herodes. Ele mata a vida no seu útero. Ele usa o presente para ir para o futuro. O tempo se abre para a eternidade é como a Virgem Maria. Se a criação permanece apenas no nível material e busca a sua continuidade é como o Rei Herodes. Se a criação evolui para dar à luz os filhos e filhas de Deus é como a Virgem Maria. Se os pais escolhem seus filhos para cumprir seus desejos e ambições eles são como o Rei Herodes. Se os pais escolhem seus filhos para a eternidade, para Deus, eles são como a Virgem Maria. Se as religiões usam seus seguidores para a sua continuidade, são como o Rei Herodes. Se as religiões preparam os seus seguidores para a eternidade, para Deus, então são como a Virgem Maria. Se grandes personalidades escolhem seguidores para a sua continuidade, são como o Rei Herodes. Se grandes pessoas escolhem seus seguidores para a eternidade, para Deus, eles são como a Virgem Maria. Se uma pessoa vive em e através do seu ego, ela é como o Rei Herodes. Ele ou ela diz, eu sou o autor de minhas ações. Se uma pessoa entrega seu ego a Deus, ela é como a Virgem Maria. Ele ou ela diz, minha vida é a vida de Deus. Minhas ações são ações de Deus. Se o passado busca a continuidade, é como o Rei Herodes. Isso mata o presente. Ele usa o presente para ir para o futuro. Se o passado se abre para a eternidade, é como a Virgem Maria. Ele escolhe o presente para a eternidade. Dá a vida ao presente. O tempo se manifesta para se tornar uma Virgem espiritual. Tem a possibilidade de esquecer a sua vocação e se tornar Herodes, buscando a sua própria continuidade. O aborto físico é quando a vida termina antes de atingir o seu estágio final, que é sair do útero e entrar na presença universal. O aborto não está acontecendo apenas no nível físico, também está acontecendo a nível psicológico e espiritual. Se os pais escolhem seus filhos para a realização de seus desejos e ambições, é uma espécie de aborto psicológico. Eles não permitem que seus filhos descubram a sua singularidade e originalidade. Eles não permitem que seus filhos percebam que são filhos e filhas de Deus. Se as religiões mantêm seus seguidores para si mesmas e não os dão à luz na presença universal de Deus, isso é um aborto religioso. Se grandes personalidades escolhem seguidores apenas para a sua continuidade e não permitem que eles descubram a sua singularidade e originalidade, então é uma espécie de aborto espiritual. Um seguidor é um ser humano de segunda mão. Jesus Cristo era uma Virgem espiritual. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente uma Virgem espiritual pode dizer isso. Ele disse, eu não os chamo de meus servos, meus discípulos, mas os chamo de meus amigos. Ele era um doador da vida. A Igreja Católica é contra o aborto físico, mas está promovendo o aborto religioso. Não permite que seus seguidores alcancem as suas potencialidades completas. Ele os mantém em seu ventre e não os permite sair e entrar na liberdade do espaço infinito. Busca sua continuidade por meio de seus seguidores. A grandeza de qualquer religião não consiste em quantos seguidores ela tem em seu ventre, mas em quantos seguidores ela deu à luz na liberdade do espaço infinito. Se uma religião só quer conceber e não quer dar à luz, ela mata seus seguidores em seu ventre. É uma espécie de aborto religioso. Pode haver alguma justificação para o aborto físico, mas não pode haver qualquer justificação para o aborto religioso. Consequentemente, os abortos não estão acontecendo apenas no nível físico. Eles estão acontecendo em muitos níveis não físicos, níveis psicológicos, religiosos e espirituais. Consequentemente, a história do rei Herodes e da Virgem Maria pode não ser histórica, mas são arquétipos que revelam uma verdade eterna acontecendo todos os tempos em diferentes níveis. Quando alguém mata fisicamente, as pessoas podem ver, mas quando alguém mata psicologicamente, religiosamente e espiritualmente, as pessoas não o veem. É visto como um processo natural. Jesus Cristo não era Herodes, mas uma Virgem espiritual. E Ele queria que todos não se tornassem Herodes, mas Virgens espirituais. Deus é Virgem. Ele dá a vida. Ele não é Herodes. Deus é contra o fim da vida, antes que chegue ao seu destino. É possível que as pessoas justifiquem o aborto físico em certas circunstâncias. Cristo disse, Assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Eu vim para dar vida e dá-la em abundância. Deus promove a vida. Cristo promove a vida. Maria promove a vida. Cada pessoa, cada religião, cada grande pessoa, criação e tempo, devem promover a vida. Devem ser pró-vida.